Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha mãe tem nome de santo É o Senhor em paz É preciso amar as pessoas Se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na cidade não há Me diz Por que que o céu é azul? Explica a grande cura do mundo São meus filhos que me tomam Cuidado de mim Eu moro com a minha mãe Mas Deus faz Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com a minha mãe 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 Obrigado.